Olá, esse é o Via da Moda que está começando por aqui. E no programa de hoje nós temos a participação da Langerie e Cia, que volta com força total aí no verão. É isso mesmo, nós temos um editorial que nós gravamos na beira da piscina e daqui a pouco você confere todas as novidades e as grandes marcas que você só encontra na Langerie e Cia. Lansans também participando do programa. Nós gravamos um editorial e conversamos com o pessoal da Lansans para mostrar e falar de todas as novidades e tudo aquilo que você só encontra na Lansans. Maria Chica Acessórios também participando do programa. Maristela recebeu uma coleção super bonita de uma das grandes marcas que ela revende com exclusividade e daqui a pouco a gente vai estar mostrando isso para vocês. Ótica Especialista com a Cris, também com todas as novidades do mercado óptico. E você sabe que tudo chega primeiro na Ótica Especialista, até pelo tempo que eles estão no mercado e a grande variedade que eles trabalham de marcas nacionais e internacionais. Dr. Thiago, da Clínica Revive, também participando do programa. Ele esteve recentemente fora do Brasil palestrando em grandes universidades e daqui a pouco ele vem para falar dessa experiência. Santa Lola com todas as novidades da estação. A loja recebendo verão 2 com muitas novidades. Vale a pena você conferir. E a Viavai também com novidades de São Paulo. A loja acabou de receber essas peças que você vai conferir no nosso editorial. São peças super bonitas e diferentes. E o que encerra o nosso programa é o decille da Gucci Resort 2018, que foi feito em Florencia. Um decille maravilhoso. Mas isso é para encerrar o programa. A gente começa com o Langerie Sia. E a Viavai também com o Langerie Sia.